Rádio Relacionado Olha aí ó. É igual eu! Igualzinho né. Nessa barraca já comprou sabe quem? British list list Você confundiu seu coração Mas está bonito Dá muito na... Sergipe é uma das melhores jacas que existe Entendeu? Quem que não gosta da jaca? Paulista, japonês Coreano adora jaca O que é que está arradiando, meu colega? Vou tomar você hoje, ó Eu vou comer a comida do checa mesmo Com o pão já arrimei Com o pão depois Porque eu tomo café Com o pão já arrimei Dá um beijinho aqui, pai Dá um beijinho rápido Agora é conta Agora é conta Agora é conta Agora é conta Nunca Nunca Pero nunca Me abandone a estar em mim Nunca Pero nunca Me abandone a estar em mim Cala a boca, moleque Ele gritando É uma vaca Tenta 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 A Grilhão tá bonito, viu, chefe? Tá bonito igual eu! Na feira a gente nasce na feira, tem gerança, né? Ai, menina! Minha manônia está, menina! Nunca, pero nunca, minha manônia está, menina! Estos son los Hijos del Sol ¿Va? ¿Va, Alejandro? Desse jeito es que es perante, a trabajar de la forma que le deseo que labe. Independiente de la variedad de race, religio deismo, el Perante es eso. Que coisa melhor que isso?